O Centro de Formação Nova Ágora que eu dirijo nestes 20 anos da Rede Bibliotecas Escolares tem sido parceiro ao longo de uma parte substancial deste percurso. Tem sido muitas as iniciativas, principalmente no campo da formação de professores e de pessoal não docente das escolas que temos levado a cabo em parceria com a Rede, também com outros centros de formação de Coimbra, Cidade, de Coimbra Distrito, da Região Centro e em vários formatos, desde as ações de formação acreditadas e devidamente certificadas pelas entidades competentes, mas também outras iniciativas de curta duração, informais, encontros temáticos e outros concursos, inclusivamente, e outras iniciativas. Aquilo que eu gostaria de dizer a propósito das bibliotecas escolares e da função que elas desempenham na escola é que, para além da sua faceta, enquanto vetores importantes da questão da literacia e da gestão da informação, servindo aí de mediação importante para a área do currículo e das aprendizagens, é a sua dimensão cultural. E esse é um aspecto que eu considero fundamental, particularmente nos dias de hoje. Eu diria até que, de certa maneira, paralelamente àquilo que, sobretudo nestes últimos anos de crise, têm desempenhado como função as cantinas escolares, a suprir a pobreza que em muitas situações tem engraçado no nosso país, a biblioteca escolar tem desempenhado uma função equivalente, paralela, para a área da cultura. Isto é, muitas vezes, no espaço da escola, as bibliotecas escolares são o coração da cultura e são janelas abertas à cultura. É por isso que eu gosto que, na escola e na biblioteca escolar, para além de ser um espaço de aprendizagem e, portanto, onde os alunos encontram os seus professores e encontram o conhecimento, seja também um espaço aberto, de janelas abertas ao mundo, onde podemos encontrar artistas, onde podemos encontrar escritores, onde podemos encontrar contadores de histórias, onde, para além de ser um espaço com livros, é também um espaço com cinema, com teatro, com exposições, com fotografia e esse é um aspecto que eu considero fundamental para que tenhamos na escola uma formação mais integral dos alunos, para além daquilo que são as preocupações mais recorrentes e que temos acompanhado mais nos últimos anos, ligadas à aprendizagem, muitas vezes de uma maneira estrita, com a preocupação com os exames, com as metas, mas já que se trata de formar cidadãos e essa é a função principal da escola, para além da questão do conhecimento, aí penso que o papel, o lugar da biblioteca é essencial e insubstituível no contexto atual. Se eu quisesse resumir este lugar da biblioteca escolar na nossa escola, falaria de cidadania, de autonomia, de cultura e de conhecimento.